Música Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Dicas de Pesta, eu sou o Ivaldo Ribas e estou aqui para dar uma dica para vocês muito legal, cara eu tenho usado aqui, tem dado muito resultado é o seguinte, quando acaba o seu Jig Red na sua caixa de pesca, o que você vai fazer? cara, você olha para o lado, acabou o Jig Red, puxei de camarão mas eu não tenho como jogar na realidade você tem, tem como fazer um artifício muito bom se você tiver chumbada de oliva e miçanga e anzol seja marosego ou até mesmo chinu eu estou usando até o chinu fica muito prático você tira o, ou se você tiver o camarão em natura não tiver nenhum anzol você passa, por exemplo, vou usar esse aqui como exemplo eu passei o anzol chinu está nele ficou perfeito, não sei se vai dar para você ver mas eu coloquei ele aqui assim aí você fala, pô, mas como é que eu vou arremessar isso aqui? sem nenhum peso aí é que está o cu do gato você vai pegar o seu líder, você vai cortar o seu snap eu já cortei o meu você vai passar a oliva aí também vai depender da maré se você vai precisar de um mais pesado ou um mais leve eu vou passar esse aqui porque o que eu tenho agora aqui também é melhor visualização vai ficar solto aqui vai colocar uma miçanga eu aconselho ou a amarela pode ser menor que essa estou usando para visualização ou verde limão já vai atrair mais ainda o peixe o peixe, né? você vai passar também então vai ficar assim miçanga e a chumbada ok? o seu fruto de carbono tá? bom aí o que você faz? você já introduziu no camarão então você já introduziu aí você faz simplesmente isso passa a linha dá as suas quatro voltas amarra passa a linha dá as suas quatro voltas ok? como eu já ensinei amarrou peraí coloque o excesso pronto é até ideal para iscas até pequenas que as vezes não tem um um gig red com esse tipo de anzol pequeno assim você vai arremessar tá? você arremessa até fica aqui parecendo um gig red tá preso dependendo da miçanga que ela fica ficando preso tá? para ver legal aqui aqui na minha camisa então você arremessa vai fazer o trabalho diferente até quando o peixe está mais manhoso se o camarão desse demorar descer vai pegar ele mais fácil tá? então fica essa dica aí e geralmente quando você capturar o peixe você note como é que está o seu fruto de carbono porque toda vez que eu peguei nesse sistema o peixe encharutava o camarão tá? o que tem encharutava? ele engolia inteiro e a boca dele acabava parando aqui ó no gig red geralmente não acontecia porque o chumbo estava aqui na frente então era mais difícil né? mas conforme o pequeno o camarão pequeno e sem o gig na frente facilmente ele coloca muito fácil a boca na isca ou não na linha então ele vai roçar e vai acabar cortando a sua linha então dê sempre uma olhada vê se tiver cuida já corta emenda de novo o camarão e tenta de novo então fica mais que essa dica para vocês tá? Texasinho não se esqueça de se inscrever no canal comentar tá? tem um balãozinho aqui de seus inscritos clique aqui também no link aqui para marcar como gostei ok? compartilhe na sua rede social dê uma visita aqui no nosso blog e é isso aí um abraço tchau tchau tchau